Salve, salve, galera antenada! Estamos começando mais um Antenados na Geral aqui pela Boas Novas, sempre com assuntos relevantes, que têm muito a ver com você, e sempre uma alegria ter a tua audiência para mais um Antenados na Geral, sempre com convidados muito legais. Para debater hoje, falar sobre qual o papel do cristão na política e se ele deve se envolver, só a gente assim, peso pesado, feríssimas. O apóstolo da Igreja Vida Nova de Irajá e deputado federal, apóstolo Ezequiel Teixeira, uma honra tê-lo aqui, apóstolo Ezequiel Teixeira, sempre muito legal. Valeu, Lincoln, prazer é todo meu. Ele é pastor de Células na Igreja Batista Atitude Central, lá da Barra, do pastor Josué Valandro, pastor Leandro Barros, Uma honra tê-lo aqui, pastor Leandro. É um prazer estar aqui, que tema difícil, hein? Vai ser ótimo, vai ser ótimo. Ele é pastor, presidente das Assembleias de Deus, Ministério Missão Vida, meu amigo pastor Ottoni de Paula. Uma honra tê-lo aqui, pastor Ottoni. Meu amigo Lincoln, que prazer estarmos todos juntos aqui, apóstolo Ezequiel Teixeira, de quem eu sou fã desde pequenininho, né? Meu amigo pastor Leandro e a todos, Deus abençoe e vamos ter um ótimo debate. Esse tema que a gente proporcionou, qual o papel do cristão na política, eu acho que a gente tem várias facetas pra falar a respeito disso, principalmente o cenário que a gente vive hoje, né? Nacionalmente. O Brasil, a gente estava até conversando em off aqui, o Brasil, meio que o foco dos brasileiros hoje, por mais que a gente tenha uma série de assuntos, né? Temos Olimpíadas, né? Temos outros assuntos pra ver, mas o cenário do assunto política, ele faz parte de todo o nosso noticiário, de toda a nossa vida, de todo o nosso... de tudo que a gente está envolvido, nossas vidas profissionais, né? Acho nada melhor do que a gente conversar a respeito disso e um privilégio ter vocês aqui, pessoas tão importantes, formadores de opinião, apóstolo que está lá no Congresso, Ottoni que milita também muito nessa área. Até que ponto nós, cristãos, devemos nos envolver... Tem a questão do voto, inclusive até porque o voto hoje é questionado por alguns líderes, eu já fui em alguns debates de se falar de haver um boicote da participação do voto, de tanta desconfiança e descredibilidade do cenário político e com os políticos. Até que ponto o cristão deve se envolver na política, fazer política? Até que ponto a igreja, nós como cristãos e como membros da igreja do Senhor Jesus, devemos ser proativos no sentido de nos envolver na política para que o Senhor Jesus intervenha na sociedade, na vida das pessoas. Se você pegar hoje 70% hoje de qualquer reportagem, qualquer jornal de hoje, Jornal Nacional de Logo Mais, 70% dele vai ser o assunto política. Jornais, impressos, mídia, qualquer mídia, 60%, 70%. Por quê? Porque nós estamos falando da fonte, da fonte que alimenta toda a sociedade, da fonte que faz toda essa sociedade girar. É a política. Já disse um sábio antigo de que quem não gosta de política, tudo bem, só precisa estar preparado porque vai ser governado por quem gosta. Ou seja, é ela a fonte que alimenta toda essa sociedade. Há um texto bíblico que eu acho muito profético para esse momento, que é quando Eliseu chega em uma cidade e os seus discípulos vão pesquisar como é que é a cidade e eles voltam com a seguinte notícia. A cidade é muito boa. A cidade é maravilhosa, mas não dá para a gente ficar aqui porque as águas estão contaminadas. Eliseu não desiste da cidade, mas antes diz aonde é a fonte. E ele diz profeticamente, traga-me um prato novo com sal. E trouxeram um prato novo com sal. E ele vai até a fonte e lá ele faz um ato profético jogando sal nesta fonte. Trazendo para os dias de hoje, esta fonte da nossa sociedade são as decisões políticas. E o nosso grande problema é que a igreja, durante muitos anos, ela se absteve de jogar sal na fonte. E durante muito tempo nós jogamos sal no rio, mas Eliseu não jogou sal no rio porque jogar sal no rio não muda nada. Você tem que jogar sal na fonte porque é de lá que está todo o processo que alimenta a maldição desse rio que contamina toda essa cidade. Não é? Agora, é muito interessante que dentro de uma linguagem profética, a gente pode compreender ali que o prato pode representar a igreja, enquanto Eliseu pode representar o próprio Deus. Ele não jogou o prato na fonte porque o prato está na mão de Eliseu. A igreja pertence ao Senhor, ela não se mistura. Mas o que se mistura somos nós, Otoni, Leandro, Ezequiel, Lincoln. Nós podemos, nós somos o sal. O sal que pode ir para a fonte e que deve ir para a fonte para quebrar esse princípio de maldição. É isso que cremos. E o sal só funciona fora do saleiro. Tem que ser o sal fora do saleiro. E eu estou feliz, preocupado. Lógico que a situação no Brasil é preocupante, não resta dúvida, mas feliz porque eu nunca vi tanto a igreja participando do processo político e social. Uma igreja que por muito tempo se afastou, por muito tempo se deixou levar e se deixou ser induzida, por lideranças e às vezes até espúrias, que se vendiam e pegavam os votos de cabresto e levavam. Vota nesse aqui, que esse aqui, que é o cara. E o cara não era o cara, o cara era bandido também. Tem uma coisa assim, aposto, de uma abstenção, e a gente estava até comentando sobre isso, parece que me ausento, mas no fundo influencio. O que eu quero dizer é o seguinte, tem alguns que por muito tempo diziam, não, a gente não vai influenciar, não vai se meter. Mas, no fundo, se metia e estava se metendo. Eu estava falando até, a preocupação, ah, puxa, porque o crente não pode se meter em polícia? Por que não? Por que não? Porque um padre pode, o espírita pode, porque o crente não pode se meter, porque o pastor não pode opinar, porque não pode estar lá? Lógico, pode, cidadão, paga imposto. E outra coisa, eu acho que o pastor é o lugar dele mesmo, chegar ali para influenciar para o bem. Ele tem o coração de Deus. Agora, o que eu acho muito ruim é aqueles que dizem que não tem que estar lá, e estão mais lá do que aqueles que, na realidade, estão. Entendeu? Eles estão mais lá do que aqueles que estão militando lá, porque muitos, eles ganham o voto dos crentes e se escondem depois, não aparecem. Nas situações polêmicas, você não vê o cara, o cara se esconde. E outros não, e eles estão aqui fora dizendo, não, ele não podia estar na política, mas eles estão fazendo política por fora. Eles influenciam prefeituras, candidatos, governos, e estão lá nos ministros, estão lá tirando foto, estão lá dando depoimentos, estão lá, olha, esse aqui é o cara. E, na realidade, aquilo tem um preço. Não é porque os caras, aquilo ali já tem um preço. Apóstolo Ezequiel, eu acho que a grande diferença é entre política e politicagem. Isso. Política tem a ver com a arte de governar, isso é essencial. A oposição à política é anarquia, e a gente não quer isso. Então, as decisões, como cidadão, a gente já deveria se envolver com política. Como cristão, se a gente não exerce a nossa influência, a gente está deixando que alguém influencie no cenário que não é o nosso. E quanto mais a igreja cresce, e cresce em números absurdos, nós temos também que ter a nossa representação política no Congresso. Eu acho que isso é essencial. Eu acho que todos os níveis de governo têm que entender que a igreja faz parte dos cidadãos, e nós queremos também a nossa parcela de decisão. Isso não quer dizer que a gente vai ser mais justo ou mais injusto. Para mim, o cristão tem que ser justo, independente se está puxando sardinha para o seu lado ou não. A justiça faz parte da nossa decisão. O que eu estou feliz nesse cenário, parece que Deus separou um momento profético, onde o que nunca aconteceu está acontecendo. Um juiz tem a oportunidade de mexer com o cenário do Brasil, com os maiores políticos do Brasil, acho que só Deus estando nesse negócio. E você vê, desculpa, Língua, mas você vê, Antônio, que essa turma toda tem uma raiz evangélica. Tem princípios evangélicos. Toda essa turma aí do judiciário, toda essa turma de Ministério Público... Tem uma fala, tem uma fala, tem uma fala, eu não sei se você ouviu, tem um áudio, tem um áudio que foi revelado, em que a fala que foi revelada, o áudio era tipo assim, rapaz, esses caras, essa turma de crente aí, não sei se você ouviu, é uma fala, tem um áudio que foi... Eu não ouvi, sou tudo crente. É, é tudo crente, esses caras, é. Eles sabem que o crente, onde ele chega, ele chega para fazer a diferença. Ele chega para ser sal e para ser luz. Essa é a realidade. Eu queria dar um rápido testemunho aqui de 30 segundos. Houve um episódio comigo muito interessante entre eu e o apóstolo Ezequiel Teixeira. Teve um dia, o apóstolo Ezequiel assumiu a Secretaria de... Assistência Social e Direitos Humanos. Do Governo do Estado. Isso aí, isso aí. E aí, quando ele assumiu, ele deu uma declaração muito polêmica. O jornalista perguntou a ele se ele acreditava em cura gay. E a resposta dele, isolada, que esse jornalista colocou, é que ele não acreditava somente em cura gay, mas em cura de AIDS, em cura de câncer e... Milagre de Deus. Milagre de Deus e tá e tá. E aquilo parecia, pelo amor de Deus, até para mim, uma resposta ultra, ultra homofóbica e ultra, ultra ignorante. Eu falei, rapaz, onde é que o apóstolo tá aí com a cabeça dele e tá, isso queima a gente, pelo amor de Deus, não é isso? E tá, e tá. Caiu nesse conto do vigário, dessa pergunta boba aí do jornalista. Tá. E aí eu fiz um vídeo, não é, posicionando e tá. E aí depois um amigo, que viu o vídeo, falou pra mim, olha só, a história não é bem essa. E aí ele me contou a história. Eu fiz depois um outro vídeo, pedindo perdão ao apóstolo e ratificando aquilo que eu havia falado. Ou retificando aquilo que eu havia falado. Enfim, o que que aconteceu? O apóstolo assumiu uma secretaria que era dominada por um grupo, não é? da sociedade, que fazia dessa secretaria o que eles queriam fazer, sem controle nenhum. Quando o apóstolo chegou como servo de Deus, chegou colocando ordem. Ao chegar colocando ordem, eles quiseram tratar não o deputado como deputado, não o secretário como secretário, mas começaram a tratar como se fosse um fundamentalista religioso, porque é dessa forma que eles rebaixam essa nossa condição, não é? Não, porque isso é fundamentalismo e tá, e tá, e tá. Veio todo um complô de uma reportagem contra o deputado Ezequiel Teixeira e naquele momento não houve habilidade, não houve segurança do nosso governador pra manter a palavra que ele tinha dado ao apóstolo Ezequiel, ao deputado Ezequiel Teixeira. Mas essa é uma prova de que nós só precisamos de uma coisa, entender que precisamos ter maturidade. Maturidade, por quê? Porque vamos entrar no mundo de lobos. E aí Jesus falou o seguinte, eis que te envio como ovelha no mundo de lobos. Mas quando você chegar lá, no mundo dos lobos, não seja ovelha, não. Seja simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Porque Jesus sabia que lobo devora a pomba, mas foge do bote de uma serpente. Naquele momento ali, Ezequiel se comportou como serpente de Deus. Por quê? Porque senão vai ser devorado pelos lobos. Então a gente tem que entender que no meio do rebanho somos ovelhas, mas no meio deles precisamos ser serpentes de Deus. A gente vai pro break rapidinho, mas no próximo bloco tem mais antenados na geral. A gente falando hoje sobre política, sobre o cristão na política, sobre esse cenário que a gente vive político na nação brasileira. e vou ser ligadinho aqui na Boas Novas com antenados na geral. Eu volto já com mais antenados na geral, aqui pela Boas Novas. Legal, estamos de volta com o nosso antenados na geral. E vou ser ligadinho aqui na Boas Novas, sempre com assuntos muito relevantes. Hoje a gente falando um pouco sobre política. Até que ponto o cristão deve se envolver na política. Nossos convidados hoje, pastor Leandro, pastor apóstolo Ezequiel Teixeira, que é deputado federal, pastor Ottoni de Paula, um dos grandes nomes aí do nosso cenário, de uma família muito tradicional, né, Ottoni? Você tem um... Eu sou da raça de Ottoni e Alugiel. Não, mas tem os cantores, é, o Zé de Paula. Essa safra aí, papai Ottoni. A gente estava falando no primeiro bloco dessa questão do posicionamento de ser sal. Mas, Ezequiel, começo contigo. Até que ponto essas instituições, essas colunas das quais a gente é participativo, elas não estão comprometidas, né? Eu fico, às vezes, lembrando de ti e fico orando, assim, para que Deus te preserve, dê discernimento, porque, às vezes, parece que está tudo comprometido, sabe? Até do judiciário. Outro dia eu estava vendo uma reportagem que alguns repórteres do Paraná fizeram uma reportagem sobre alguns magistrados e os caras estão sendo punidos, têm que responder lá não sei aonde, lá não sei aonde, porque mexeram no lugar institucionalmente que não é para mexer. Até que ponto você sente, caramba, como é que eu vou andar nessa instrumentalização toda comprometida, né? Eu peço a Deus que me dê a graça da garça. A graça da garça é eu poder andar elegantemente no meio da lama sem sujar as vestes. A garça anda no meio da lama e elegantemente, já viu como é que ela anda? E não suja as vestes. E é assim que nós devemos viver. Na realidade, nós estamos vivendo em um país onde as instituições se corromperam, se corromperam mesmo. E parece que virou uma normalidade a corrupção. Tipo assim, os fins justificam os meios, ele rouba, mas faz. Isso é comum. Não há outro caminho. É, não, é isso mesmo e tal. Essa coisa... Institucionalizou-se. Essa coisa, por exemplo, da estrutura partidária, por exemplo, muito complicada. Complicada demais. A forma de financiamento dos partidos, né? Complicada demais. Então, eu creio que chegou um momento, esse é um momento muito importante para a gente passar o país a limpo. Um juiz de primeira instância, dando exemplo à segunda instância, ao STF, dando exemplo para todo mundo. Ele está virando um herói. Eu imagino que essa posição dele seja desconfortável para ele. Eu creio que ele não está aceitando essa posição. Pô, me fizeram um herói nacional. Eu não sou herói nacional. Eu estou fazendo o meu dever, o meu papel. É como se eu estivesse falando para você, ô, Língon, você é um pastor honesto. Me dá um troféu. Que troféu que eu tenho que ganhar? Ser honesto é uma obrigação minha. Ser honesto é um dever meu. O que o Moro está fazendo é uma obrigação, um dever dele de cumprir o papel. Só que ele tem coragem de fazer o que muitos não tiveram coragem. O que muitos, na primeira, na segunda instância, na instância da Suprema Corte, não tiveram coragem. Ele está fazendo. Os processos chegam na mão das pessoas, queimam. Aí volta para o Moro, porque o Moro tem coragem de fazer. Agora, é extremamente desconfortável essa posição que nós colocamos ele como herói. Ele simplesmente está... Eu estou cumprindo o meu dever, a minha posição de um juiz honesto, correto, comprometido com a justiça e com a equidade. É isso que ele está fazendo. Eu acho interessante, porque a gente está num tempo onde a gente tem que escolher o político se ele é honesto ou se ele não é honesto. Eu acho que esse não é o melhor modelo. A gente devia escolher um político se ele tem proposta ou se ele não tem proposta. Você já viu que a gente só vota no menos ruim? A gente vota no menos ruim. Aí tem um monte de gente... Eu vou votar no menos ruim, porque nunca aparece um cara que você fala assim, esse é o cara. É impressionante. Eu vou votar no menos ruim. Eu queria que você, Lincoln, caso você possa, repetisse a pergunta que você fez ao apóstolo Ezequiel, porque é só para eu dar uma refrescada aqui na minha mente sobre a pergunta. Eu falava, Ottoni, em relação às instituições. Porque a influência do cristão, o nosso programa, a gente fala até que ponto o cristão deve se envolver. Isso. E o primeiro bloco, a gente falava de ser sal. Até palavras de Jesus, para que num mundo tão insípito ou num mundo sem gosto, sem tempero, possamos salgar. Mas até que ponto a instrumentalização de onde você está não é você, mas o instrumento onde você está está comprometido. Isso. Então, há de se haver muito cuidado de entender essa instrumentalização. Porque, às vezes, você está sendo conduzido e eu acho que o cristão que está nos assistindo, ele fica, eu vou votar em quem? Será que essa pessoa tem, por exemplo, uma personalidade forte para quando ele me representar, ele vai de encontro àquele instrumento? Porque, às vezes, o cara é muito bom, mas a instrumentalização corrompe. Consegue me entender? Então, o cristão, ele também tem que ter esse olhar. A Rose Nascimento tem uma canção de Jó que ela tem uma frase que eu sou apaixonado. O homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus não se corrompe. Essa é a frase da canção. O homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus ele não se corrompe. Lincoln, a Terra já estava comprometida, o mundo já era do maligno quando Jesus que é mais santo que qualquer um de nós aqui resolveu pisar aqui. Já pensou se Jesus pensasse nele próprio e dissesse cara, eu sou muito santo para entrar num esquema desse aqui. Satanás está mandando. Jesus declarou que o mundo está morto no maligno. mas nem por isso ele deixou de cumprir um propósito nesse mundo morto. Nós temos que parar de acreditar que Ezequiel Teixeira, esse homem de Deus na política, ele vai mudar alguma coisa lá dentro. Não. Leandro não muda, Lincoln não muda, Otoni não muda. Aí você diz, então para que que Otoni vai lá? Então para que que Ezequiel vai lá? Para que que Leandro vai lá? Para que que Lincoln vai lá? Na verdade nós somos o sal. Pega uma carne e deixa no tempo ela vai ficar podre. Pega a mesma carne unta de sal ela vai ficar podre e vai. Só que ela vai levar muito mais tempo para apodrecer porque ela tem contato com o sal. O sal não evita o apodrecimento mas ele retém o apodrecimento. A profecia final companheiro vai se cumprir. O que está escrito vai se cumprir. E não tem presidente evangélico que impeça não tem deputado evangélico que impeça não tem vereador evangélico que impeça mas o nosso papel na política é de reter até que ele venha. Até porque até porque se nós pensássemos diferente não precisaria nem ter igreja. Sim. Para que igreja então? Para que? Se já está tudo no maligno. Está entendendo? Mas a Bíblia diz que o filho do homem se manifestou o filho de Deus Jesus se manifestou para desfazer as obras de Satanás. Quando o filho de Deus se manifesta? Quando eu me manifesto aqui na Terra. Isso aí. É. Eu estou ali para frustrar os planos de Satanás. Hoje eu tenho assim uma uma sensação muito interessante muito importante e e muito clara por que Deus me colocou ali naquele lugar. Por que Deus me colocou ali na eu sinto nitidamente que eu atrapalhei muita gente eu fui uma pedrinha na chuteira do diabo ali na realidade e outra coisa em nenhum momento tenho comigo assim ah eu posso me corromper e tem oportunidades não me corromper simplesmente na política você dentro da igreja pode se corromper no altar agora descobri uma coisa o problema não é o que você faz o problema é o que você é e a gente tem que entender que a política não é o que você faz é o que você é isso você só faz quando você é política não corrompe política Leandro não corrompe ela potencializa o coração que já é corrupto é isso aí quem se corrompe lá se corrompe no altar se corrompe lá no grupo de célula se corrompe em qualquer lugar cara por que? porque a corrupção está aqui o que Jesus falou que o que contamina o homem não é o que entra é o que sai é daqui é aqui que está não é aqui porque a corrupção daqui não tem poder de me contaminar se ela já não estiver aqui dentro eu em 1979 me formei em direito em 1979 me formei em direito aí todo mundo dizia assim você está estudando que eu não estou me formando em direito e todo advogado é ladrão eu falei que todo advogado é ladrão eu advoguei vários anos e não defraudei um cliente logo em seguida eu fui ordenado ao ministério aí eu falava olha eu convidava as pessoas alguns colegas até e tal e você vai ser pastor também? todo pastor é ladrão olha aí pastor passa a sacolinha eu tenho 40 anos de ministério e nunca defraudei ninguém no meu ministério em nenhuma igreja aí depois nós entramos na política e político todo político é ladrão você está sempre tendo que provar todo político é ladrão minha esposa já cumpriu dois mandatos de vereador aqui no Rio deixou um perfume tremendo foi vice-presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro nós estamos lá no Congresso Nacional e na realidade nós nunca defraudamos ninguém nós nunca defraudamos o Tesouro Nacional nós nunca defraudamos o erário público para a glória do nome do Senhor Jesus então o problema não é o que você faz é o que você é é isso aí você tem um papel profético para mim as pessoas que exercem a política tem um papel profético mesmo que nós não sejamos a maioria nós temos a palavra lá e dizemos o que você está fazendo é errado nós indicamos o caminho correto e eu creio que Deus está fazendo algo novo no Brasil eu estou muito feliz com o que Deus está fazendo porque Deus está limpando a sujeira do fundo então o que vai acontecer a partir daqui eu tenho grandes expectativas isso aí e esse é o momento esse é o momento há uma frase que os 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 políticos do PT falavam o tempo todo lá no Congresso toda hora falavam não vai ficar pedra sob pedra eu não sei se vocês escutaram ele falando não vai ficar pedra aí eu ficava eu ficava olhando isso viu eu estou olhando aí eu falei esses caras estão falando isso como se fosse uma poesia isso é uma sentença isso é uma sentença quando Jesus falou isso falou sentenciando e eu estou orando a Deus que não fique pedra sob pedra verdadeiramente nós não estamos lutando gente contra uma pessoa ou contra um partido nós estamos lutando contra um sistema maligno que persiste em se institucionalizar nessa nação persiste em se consolidar nessa nação como se fosse a coisa mais normal do mundo corrupção roubar está me entendendo até porque as pessoas roubam desenfreadamente porque hoje as pessoas tratam as pessoas não ao nível do ser mas ao nível do ter você só tem valor se você tiver dinheiro se tiver aeronaves se tiver lanchas se tiver imóveis apartamentos se tiver uma grana muito se tiver condições de ir para o exterior então isso torna-se uma ganância desenfreada na realidade o cara quer competir agora e você é tratado ao nível do ter não ao nível do ser nós precisamos resgatar isso aí a essência essa é a realidade precisamos na realidade o Brasil precisa tomar vergonha na cara e é importante nós entendermos entendermos quem participa da vida pública da nação sou eu enquanto cidadão eu sou cidadão então eu participo eu cito sempre Paulo Atos 16 Paulo e Silas apanharam Paulo não disse nada cantou orou adorou prisão tremeu ok não passa cinco capítulos vão bater em Paulo de novo quando vão bater Paulo olha para quem ia bater e diz já está podendo bater em cidadão romano e mostra a ele o passaporte dele de cidadania legítima o cara treme e diz mas você é romano ele diz de nascimento vem cá por que que em Atos 16 Paulo sofre e fica calado ora será que ele não estava com aquele passaporte dele será que ele não era cidadão romano ali já era por que que ele fica calado e por que que não passa cinco capítulos ele reclama ele reivindica a sua cidadania porque ele sabia diferenciar o que era sofrer por amor ao evangelho de esculacho de satanás o que está acontecendo hoje é que satanás quer esculachar a igreja os direitos das famílias e aí nós temos que reivindicar a nossa cidadania porque aquilo amigo que nós tivermos de passar como juízo como permissão de Deus pode ter vários exequiés lá dentro nós vamos passar pode ter quem for lá dentro nós vamos passar porque é tutela de Deus Deus quer que a igreja passe agora o que é projeto do inimigo contra a família contra a igreja do senhor nós temos que exercer a nossa cidadania eu vou pro break rapidinho mas a gente volta com mais antenados na geral que agora a chapa esquentou falou da igreja primeiro falou de cidadania agora a gente vai entender igreja esse envolvimento da igreja na sociedade olha aí a gente volta já com mais antenados na geral hoje a gente falando sobre política mas até que ponto o cristão se envolve nisso tudo que está acontecendo na nação brasileira antenados na geral volta já aqui pela boas novas eu espero você não troque de canal estamos de volta com antenados na geral aqui pela boas novas sempre com debates muito interessantes assuntos muito legais com pessoas relevantes formadores de opinião de opinião pastores líderes e legal ter a sua companhia sempre desenvolvendo essa conversa muito gostosa por aqui a gente falava no bloco anterior dessa coisa da institucionalidade corrompida e até que ponto a gente deve se envolver o Tony no bloco anterior cita a igreja a gente falava de cidadãos mas até que ponto a igreja também deve se envolver que a gente vê alguns líderes envolvendo assim meio que o segmento parte do segmento como igreja nesse posicionamento político às vezes com representatividade e eu sinto que a nossa pauta sempre foi o Tony citava a ocasião da situação do apóstolo do apóstolo Ezequiel em relação à secretaria de que a gente a nossa pauta era muito só assunto de moralista né um assunto moralista mas hoje a questão da honestidade que até pastor Leandro comentou está tão em voga que parece que a gente está refletindo se será que a nossa pauta tem que ser só moralista né uma coisa meio básica né de que essa questão da honestidade mas até que ponto a igreja como igreja como representação do reino dos céus tem que estar comprometida ou envolvida na eleição e na representatividade de pessoas no poder a igreja a gente tem que ver o seguinte a igreja ela é um organismo e é uma organização como organismo como corpo de Cristo ela na realidade ela tem um compromisso real de pregar o evangelho ministrar cura salvação libertação falar que Jesus é o mesmo ontem hoje até na mente na realidade orar pelas autoridades constituídas e dar esse respaldo como organização ela precisa de uma representação agora mesmo essa semana mesmo eu estava conversando lá com o presidente interino da câmara falando com ele que eu precisava que ele junto com alguns outros membros da bancada evangélica botasse em pauta um projeto de lei muito interessante que isenta todas as igrejas no Brasil no caso ou todos os templos religiosos que vai também isso vai beneficiar os templos religiosos não só os evangélicos mas não que estejam alugados imóveis alugados não para ser isento do IPTU também porque as igrejas constitucionalmente ela isenta de taxas e impostos mas quando ela é proprietária e quando ela aluga um imóvel aí fica de acordo com a regulamentação municipal onde ela está estabelecida no Rio de Janeiro já é assim mesmo a igreja estando no imóvel alugado ela é isenta mas tem outros municípios ao lado do Rio de Janeiro que já não é assim mas essa lei vai beneficiar então a igreja como organização necessita de sua representatividade e outra coisa é fundamental porque todo segmento tem sua representação lá todo segmento e a igreja não pode ser diferente agora tem que verdadeiramente ser pessoas que cumpram essa representatividade num padrão elevado num nível elevado o padrão de Deus é alto o padrão de Deus é alto eu vejo algumas igrejas em que as pessoas indicam pessoas que nem evangélicos são você mexe um pouco na história da pessoa parece que o padrão dela de ética moral está completamente sujo e a igreja continua indicando coloca lá no púlpito bota para falar o cara vira pastora o cara faz jargão de crente fala paz do senhor igreja o cara fala tem o jargão de crente mas não é eu vejo a igreja fazendo isso eu tenho uma opinião muito clara Leandro sobre isso primeiro eu acho que o cara não precisa ser crente e aí eu vou na contramão da coisa você quer dizer por exemplo que as vezes o cara representa bem a igreja sem ser crente vamos lá o que é representar também a igreja é outra coisa que eu acho que a gente tem que mudar eu acho que a gente tem que repensar isso o que é representar a igreja representar a igreja se um cara cuida do órfão da viúva do necessitado se ele socorre a mesa do aflito esse cara já está me representando tá certo ele pode ser do PT do PSDB ou do PMDB tá certo eu acho que o grande problema é que quando o nosso discurso ele fica sindicalizado aí é que é o problema quando nós precisamos de de Ezequiel de Leandro de Ottoni de Lincoln lá dentro entendendo pra atender as nossas as nossas quechunculazinhas as nossas demandazinhas é maior do que isso as nossas ortodoxias então hoje o que que tá acontecendo até pouco tempo atrás até isso até a última eleição espero que não aconteça de novo bastava o cara isso isso eu já falei aqui bastava o cara ser contra casamento gay dar pancada em homossexual ser contra o aborto que que era um homem de Deus tá certo o cara era um picareta um ladrão vadio na política mas desde que desde que não mexesse na minha ortodoxia desde que não mexesse nos meus conceitos bíblicos eu tô aplaudindo esse cara mas é mas é exatamente aí é que tá aí é que é o perigo foi exatamente o que eu falei nós temos que ampliar a visão a representatividade ela era por uma pauta meramente moralista então amigo só que agora o cenário ele ele vai ter que mudar você tem que se ampliar se ampliar hoje não hoje não precisa ser evangélico ser crente pra pra defender família pra defender bons valores bons princípios não precisa na realidade agora você pra eleger uma pessoa você também não pode eleger simplesmente pra defender eu concordo com o autor de plenamente ah vou defender só o segmento evangélico não eu não tô ali eu tô ali pra defender o cidadão de bem eu tô ali pra defender a nação os bons princípios bons valores e eu não preciso ter rótulo de denominação pra fazer isso porque até mesmo pessoas que se dizem que até que não acreditam nem em Deus às vezes fazem isso lá não acredito em Deus mas eu eu gosto disso aí que vocês fazem eu vou defender o que vocês estão falando tá agora precisa ter uma história eu acho que a pessoa precisa ter uma história precisa ter uma história é inconcebível né você levar uma pessoa que chega quatro em quatro anos na igreja de quatro em quatro anos ele aparece nas eleições aí o líder é isso aqui meu irmão que nós temos que votar que é um bom homem um homem de valor é irmão não é irmão coisa nenhuma não é irmão coisa nenhuma dá me entendendo não tem história não tem história não tem vida não tem nada mas só que teve uns acertos antes com o líder acertou tudo então eu te levo lá então pode deixar que o nosso povo agora o nosso povo tá esperto o nosso povo eu nunca vi o nosso povo vê tanta TV Câmara como tá vendo hoje eu nunca vi todo mundo ligado todo mundo falando impeachment eu saio no meio da rua hoje em qualquer município do Rio de Janeiro as pessoas me param me param olha parabéns pelo sim ao impeachment parabéns eu tomo susto eu tô jantando com a minha família no restaurante posso tirar uma foto com o senhor porque só por causa do sim ao impeachment as pessoas estão acompanhando como nunca e a igreja tá acompanhando como nunca eu só digo o seguinte não preciso ser crente pra representar a igreja ou a igreja não precisa de mim pra ser representada agora a igreja o eleitor ele precisa olhar para um candidato e ver se ele tem história ele tendo uma história ele tendo uma representatividade com certeza ele vai defender bem a nação os bons princípios os bons valores e é isso que está faltando homem de caráter tem um monte de homem de carisma um homem carismático que está de montão mas caráter é outra coisa é o carisma é né a pessoa você gosta daquele cara acha ele simpático e aquilo que a pessoa pensa de você e tal mas o caráter é aquilo que Deus sabe que você é o caráter está dentro de você e são desses homens de caráter que nós estamos precisando na política e não só na política nas igrejas e no ministério meu único problema é o seguinte nós já tivemos pelo menos duas votações em que algumas minorias tentaram impor os valores que iam contra a fé cristã e se não fosse a bancada evangélica por exemplo perceber a movimentação para destruir valores como família teria sido aprovado porque aquela aquela política do vale tudo tudo é interessante mas a bancada evangélica que segurou algumas decisões que iam contra a família cristã eu entendo o seu lado minha posição é eu creio que nós precisamos dois representantes que eles não só guardem os valores cristãos da igreja não seja um feudo mas que eles olhem para a sociedade e falem nós queremos apoiar a sociedade dentro dessa sua fala isso eu vou pegar o seu exemplo companheiro o seu exemplo né dentro dessa bancada evangélica de proteção aos nossos valores e que eu louvo a Deus por isso certo apesar de que apesar de que a constituição existe a lei existe não é não é para garantir o direito da maioria sobre a minoria é para garantir a existência da minoria embora havendo a maioria certo ou seja para que haja o equilíbrio na sociedade é um direito a todos a todos a todos agora eu preciso interromper o que as vezes parece que num estado democrático que deveria valer a maioria as vezes a minoria quer se impor sobre a maioria tem isso isso a minoria mas não tem isso as vezes essa forçação mas meu amigo olha só mas meu filho meu filho eu vivo isso constantemente meu filho olha só se nós estamos falando aí dessa gayzada aí dos nossos companheiros gays aí ok meu amigo não isso é companheiro vamos para tratar eles bem vamos para tratar eles não tem que ter a voz bem mas não são meus companheiros não não olha só dessa companheirada gay então deixa eu só te falar aqui uma coisa meu amigo nós somos minoria e muita área também e a gente não grita a gente não berra então eles estão fazendo o papel deles na sociedade e a gente tem que cumprir o nosso papel ou seja dentro e aí a lei está aí é para controlar esse esgaçado da sociedade tá entendendo ou seja eles têm o direito deles nós temos os nossos e a lei está aí é para equilibrar ambos os direitos eu estou coçando aqui mas isso aqui não é novela não mas agora a parte melhor cenas do próximo capítulo e eu tenho que responder não mas eu vou no break eu preciso ir no break eu volto eu volto mas eu volto com a palavra aqui caramba eu preciso esclarecer agora aqueceu a chapa o negócio aqui é violenta não é novela não mas tem cenas do próximo capítulo a gente se encontra no próximo bloco com mais antenados na geral você viu que aqueceu falando sobre o direito da minoria essa constituição da lei sobre a sociedade eu volto já com mais antenados na geral fica ligado por aqui tem conversa bacana tem conteúdo no nosso papo sempre relevante importante para a sua vida o antenados na geral volta já legal estamos de volta com antenados na geral último bloco mas ó aqueceu no bloco anterior e a gente está de volta aqui a gente estava falando exatamente sobre essa questão do cristão na política do nosso envolvimento como cristãos porque somos cidadãos e no bloco anterior veio essa pauta que eu até coloquei que as vezes a igreja tem muito essa pauta da questão moralista e eu até me posicionei aqui como moderador de que um estado democrático é o estado pela maioria que respeita o direito das minorias mas parece que as vezes as minorias querem se impor sobre a maioria as vezes eu olho as notícias e vejo alguns posicionamentos e aí o pastor o apóstolo Ezequiel estava assim Lico, deixa eu falar deixa eu falar à vontade isso aí que eu quero falar na realidade a gente não tem problema com o homossexual a gente não tem problema lá na nossa igreja os cultos geralmente tem cinco, seis, sete homossexuais assistindo são bem tratados são são respeitados o nosso problema inclusive o problema que eu enfrentei na Secretaria de Direitos Humanos foram com os ativistas os ativistas é um grupo que eles não são unidos eles brigam entre si porque é um grupo que mama na teta do governo eles mamam na teta do governo o grande problema que eu enfrentei comecei a botar ordem na Secretaria havia filas para eu atender na porta do meu gabinete chegava secretário meu salário está atrasado quatro meses eu não tenho o que comer estou comendo pão com ovo eu não tenho como pagar minhas contas aí eu mandei levantar mandava para os ofícios para a Secretaria de Fazenda para o governador para a Casa Civil pague por favor o salário é sagrado dos servidores os servidores precisam receber como é que você vai ficar sem receber um salário quatro meses aí eu falei vamos dar uma olhada lá no no Rio Sem Homofobia aí eu fui ver lá subsídio para fazer casamento casamento homoafetivo não faltava dinheiro gastaram na época se não me falha a memória para casar homem com homem mulher com mulher casamento que não é é uma união estável homoafetiva é 228 mil reais para fazer um casamento com recepcionista drag queen com tudo tudo homem com homem mulher com mulher e tal eu falei assim mas não tem dinheiro para pagar o salário do trabalhador que acorda cinco horas da manhã e tem dinheiro para fazer festa mas festa glamurosa para ele aí levanta mais o que está levantando sabe que eu tive o desprazer de ver que no ano que eles estavam com o salário atrasado quatro, cinco meses e já tinham gastado nove milhões nove milhões nesse programa Rio Sem Homofobia com o tribunal de contas já condenando até várias contas sendo condenadas e os caras reinando é o nicho do LGBT quando eu botei o dedo nisso aí e comecei a defender aí o couro comeu aí vai tira esse cara daí porque esse cara descobriu verdadeiramente a pouca vergonha e nem o governador sustentou ninguém porque o próprio governador o tal o anterior esse e parte do governo criaram um monstro no Rio de Janeiro então o servidor o policial não é pago o bombeiro não é pago o servidor não é pago os aposentados não são pagos mas não falta dinheiro pro gay ele queria um tratamento específico pro Rio Sem Homofobia pros ativistas queriam tratamento vamos supor você era assaltado você trabalhou levantou cinco horas da manhã foi assaltado aí você ia lá na delegacia pra prestar conta pra eles não tinha que ter um telefonezinho especial pra ter tratamento especial você trabalhar o dia todo ele foi pra balada de noite e alguém o agrediu porque eles se agridem também entre eles né inclusive esse negócio que houve lá nos Estados Unidos quem matou essa turma toda era o próprio gay era frequentador e diz que era gay era gay também então na realidade nós estávamos vivendo uma hipocrisia e quando você botou o dedo na ferida ali problema com o homossexual não você trata bem você é um homem de Deus você nunca vai golpear um homossexual nem você Leandro nunca a sua igreja eu conheço o seu pastor conheço a sua igreja e você eu conheço os seus princípios e vocês conhecem nunca a gente ia golpear um homossexual e ia tratar pelo contrário a gente está tentando trazê-los na realidade mas tem um grupo de ativistas muito esperto que mama na teta do governo que mama na teta do governo que quer os privilégios para eles em detrimento ao trabalhador o cara trabalha 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 e fica com 4, 5, 6 meses salário atrasado eles não tem dinheiro para fazer festa glamourosa paradas gays enfim tantas coisas sabe o que é ficar com salário 4, 5 meses atrasado e eles gastando 9 milhões não falta dinheiro e outro dia ainda liberaram mais dinheiro ainda para esse programa é uma pouca vergonha mamar na teta do governo na verdade e aqui não vai nenhuma defesa apenas esclarecimento não é um privilégio do grupo homossexual é do homem é só da espaço é só da espaço que hétero mama que gay mama que pastor corrupto mama que todo mundo mama só que nós estamos falando um tema específico sim sim específico isso apenas por quê? porque apenas para que a nossa fala ela não ela não passe para ninguém de que há uma fala centralizada contra o cidadão homossexual por mais que o deputado Ezequiel Teixeira mostre repetidas vezes de que não é esse o propósito agora dentro do que o pastor Leandro falou sobre a fala dele de que graças a representantes evangélicos da bancada evangélica que sustentaram leis contra a família que não passaram certo? ponto número um e aqui nós temos quem está lá dentro que sabe disso certo? graças a Deus por nossa bancada evangélica agora graças a Deus também pela bancada católica que é uma grande maioria ali dentro porque se não fosse esta 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 união entre católicos evangélicos e gente de outro movimento religioso gente que não tem nem religião mas tem princípios de família se unirem somente a bancada evangélica ela é muito diminuta para segurar toda essa avalanche aí que tem agora o que eu pontuei é o seguinte é o seguinte embora o tema seja seja benéfico e a gente tem que aplaudir porque é um tema importante também mas perceba entre entre esses que estavam lá segurando segurando todo esse processo não é? contra a família e tal e tal nós tínhamos gente corrupta também certo? nós tínhamos bandido também nós temos que saber escolher as pessoas bandido do nosso meio gente corrupta do nosso meio que dava a paz do senhor gente da igreja e aí e aí é que a gente precisa tomar muito cuidado porque até o que o Ezequiel falou desculpe te interromper Tony mas isso traz mácula para a igreja claro que traz essa representatividade traz mácula para o reino e outra coisa eu quero te afirmar algo aqui ainda que outros aqui meu amigo passou Ezequiel Teixeira passou Leandro Lincoln ainda que vocês tenham um outro pensamento mas na minha opinião na minha opinião essa eleição agora de vereador seja na capital seja em qualquer município vai ser a eleição mais difícil para a comunidade evangélica vai ser a eleição mais difícil e eu vou lhe dizer deveria ser a mais fácil por quê? porque nós estamos aí agora mostrando de que essa corrupção e tá a gente vem aqui de outra vertente mas olha o legado que tá aí no cenário nacional tá certo com 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 deputado da igreja envolvido no mais alto escândalo de corrupção nacional meu amigo mas esse deputado não é da igreja mas aí é que tá meu apóstolo nós sabemos meu apóstolo eu sei o senhor sabe mas o povo mas o povo não sabe meu apóstolo cabe a nós cabe a nós esclarecer o povo ele tramita no meio da igreja mas eu tenho dito em alto imunção não representa o povo evangélico mas o lastro que o senhor falou quando o povo viu o lastro o lastro dele já vem de 10 anos eu volto de 10 anos na igreja eu volto dando a paz do senhor tem 10 anos eu volto aquela minha primeira palavra tem que ter história mas ele tem história não meu apóstolo desculpa não não tem história o senhor tá falando de bastidores história o que? ministerial? meu apóstolo mas o senhor tá falando de bastidores meu apóstolo história de que? ele tem história de indicação meu apóstolo ele tinha que ir sabe o que é que ir? quem indica? aí ele tinha alguns líderes do lado eu entendo quem indicava mas na realidade eu olha ô Tony eu faço questão eu faço questão eu sei olha eu recebo eu recebo isso aí que você tá falando eu até te entendo eu recebo vários pronunciamentos no meu na minha rede social me linkando me linkando a né a essa pessoa que você tá falando ah ele é da bancada evangélica ele é crente não representa o povo evangélico ele não nos representa eu preciso esclarecer isso o povo precisa saber mas foi eleito por nós nós precisamos ou não foi eleito por nós por mim não ele precisamos votar em quem tem história e por mim não porque até ele é meu concorrente e nunca entrou na minha igreja mas não vai entrar na sua igreja é isso que eu tô querendo falar pelo amor de Deus a minha palavra é a seguinte nós não conseguimos conhecer todo mundo de uma vez então nós temos que ter oportunidade de colocar e termos a oportunidade de retirar pra mim uma das grandes coisas que apareceu no congresso nacional infelizmente não passou pra frente se chama recall o que que é o recall você botou um político o político não te representa você entra com um processo pra retirar ele infelizmente eu vou ter que terminar o programa mas foi uma benção outono obrigado aposto a dizer que é obrigado um abraço obrigado Deus abençoe o antenado fica por aqui Deus te abençoe super valeu